Bom família, esse daqui vai ser o cabelo que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer um degradêzão aqui em um cabelo cacheado, tá? Um cabelo bem ondulado e eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes que eu gosto de fazer pro degradê ficar mais da hora, o degradê ficar mais perfeito, fechou? Lembrando que essa aula aqui, ela segue o mesmo padrão do Segredo do Barbeiro Online, o nosso treinamento completão aí. Todas as técnicas, todo tipo de trabalhos que você vê aí nas minhas redes sociais, eu tô ensinando lá no Segredo do Barbeiro Online em aulas completas, beleza? Então se você quiser saber mais, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, fechou? Vamos pra aula. Ó, eu vou mostrar aqui o padrão de degradê que eu faço sempre, tá? Só na zero. E depois eu vou mostrar algumas peculiaridades pra vocês aqui. Peculiaridades, né? Eu não sei como é que se faz. Vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar aqui, eu vou passar a zero, ó. Fazer a marcação. Eu sempre gosto de deixar aqui um pouco mais baixo, tá vendo? E o degradê dele vai ser um pouco mais baixo mesmo. Vai ser um degradê lá pra um degradê médio. Tá ligado? Mid fade. Tá vendo? Na parte de trás também eu deixo um pouco mais baixo, então eu faço uma leve curvinha aqui, ó. Tá ligado? Seguindo o formato da orelha. Fechou. Agora o que a gente vai fazer? Já vou passar a zero alta aqui tirando o excesso. Movimento C pra fora. Tá vendo só? Automaticamente a gente já fez uma graduação aqui dos primeiros tons, ó. Vou pegar uma escovinha de mão, tá? Pra auxiliar a nós aqui. Você vê que ficou uma leve marquinha aqui, ó. A gente vai colocar na zero, ó. E vamos usar o ângulo de 45 pra tirar essa marquinha. Fechou. Tá vendo o cabelo dele? É um cabelo clarinho, então a gente tá respeitando mais. Tá deixando um pouco mais de espaço. Isso vai dar um tom mais acinzentado nesse degradê aqui. Fechou? Então, tipo assim, cabelo cacheado. Mano, você quer deixar o cabelo cacheado? Mid fade é o mais recomendável, tá ligado? Agora, se ele quiser deixar mais pra cima, beleza. Mas aí não fica tão perfeito igual, por exemplo, o mid ou o low. Fechou? O cabelo enrolado aí, o cabelo cacheado, o melhor é o mid ou o low fade. A não ser que ele vai deixar baixinho em cima, né? Aí dá pra fazer um high fade aí, um degradê alto. Fechou. Tá vendo como já ficou acinzentado, ó? Agora a gente vai começar a fazer a graduação com o Bupinch Marmar. Ó, o Bupinch Marmar aqui na família, ó. Maquininha na zero. Levantar esse cabelinho aqui, ó. E vir só na marcaçãozinha mesmo. Ó. Tá vendo só? Só na marcaçãozinha, ó. Tirando o excesso. Levantando aqui a ponta do Bupinch pra fora. E olha o efeito que vai dando no degradê, ó. Bem acinzentado, tá vendo? Olha lá. Acinzentadinho, ó. Por quê? Porque a gente tá respeitando aqui os limites do cabelo. A gente não tá ultrapassando. Tá vendo? A gente tá deixando o mid fade. O degradê dele fica louco. Olha o excesso, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E olha o efeito que já dá no degradê, ó. Tá vendo só? Bem graduadinho. Ó, vamos tirar agora essa parte de baixo com a maquininha de acabamento, ó. Não vou passar navalha nesse cabelo. Só no pezinho. Tá vendo só? E o degradêzão formou rapidão, tá vendo? Coisa rápida que a gente já fez no degradê, ó. Ó, tá vendo, rapaziada? A gente acabou de lavar o cabelo dele, ó. Cortamos em cima, olha como é que fica, ó. Então, o que que eu faço aqui no cabelo cacheado? Eu dou uma dividida aqui, ó, tá? E seco só a aresta pra baixo pra gente tirar as imperfeições, ó. E aí Se inscreva no canal. Se eu faço isso, automaticamente eu estou esticando esse cabelinho aqui da parte lateral que vai conectar com o degradê e eu vou esticar ele bastante, depois eu vim cortando essas pontinhas que está passando aqui para ficar mais conectadinho, tá ligado? Esse cabelo cacheado de cima já vai ficar encaixadinho no degradê embaixo, fechou? Então vamos começar a tirar aqui essa parte que está maiorzinha aí. Vamos tirar aqui na tesoura dentada, família. Tirar só o excesso mesmo que está passando para ficar mais conectadinho, tirar esse degrau que está. Tá vendo só como é que já fica? Atirando o degrau todinho, olha aqui como está marcadão o degrauzinho, tá vendo? Só a marcaçãozinha, só o degrauzinho. Olha lá a diferença, olha o degrauzinho como é que fica, tá vendo? Com um simples detalhe. E aqui, rapaziada, o resultado final do campo, tá vendo? Só com uns detalhezinhos bem simples aí que eu passei para vocês. O cabelo dele cacheadinho, mas você vê que se conecta certinho em cima da aresta aqui que a gente deu aquela escovada e a gente consegue tirar todas as imperfeições aí dando a escovada na aresta, tá vendo? E todos os detalhes aí que eu passei para vocês é muito importante, tá? Muito importante para você conseguir obter um resultado assim, ó. Lembrando que essa aula aqui, ela segue o mesmo padrão para as aulas de treinamento e segredos do Barbeiro Online. Se você quiser saber mais, tá ligado? Sobre o curso completo, profissionalizante, todas as técnicas que eu mostro aí nas minhas redes sociais, você vai aprender lá. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição ou no primeiro comentário fixado, fechou? Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mas é um conteúdo insano. Você vê que o degradê ficou pesadão, tá ligado? Aquele cabelo cacheado é um dos cabelos mais tritos para você fazer o degradê, mas isso daí ficou como? Insano de verdade. Beleza? Se você gostou do vídeo, chega de voadora no like para ajudar o que é o mais possível de pessoas. O conteúdo não está insano. A gente está fazendo conteúdo na direta aí para vocês, fechou? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação e acompanha nós em nossas redes sociais, mano. Agno Blackhead, a gente está em todo lugar possível. Pode pesquisar lá que você vai encontrar, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo.